Música Olá povo do Axé, tudo bom com vocês? Eu sou o sacerdote Michael de Oxóssi, de gente espiritual do tempo de Umbanda, Pai Supriano das Almas e Xurre de Sete Presiliadas, localizado na cidade de Piracicaba, SP. Vem aqui pessoal, vou ensinar mais uma simpatia para vocês, desta vez com vinho branco, para adoçar aquela pessoa ciumenta, todo relacionamento tem aquela pessoa ciumenta, já vem muitos por aí, nossa eu vou na padaria, meu namorado ou minha namorada já pensa que eu vou aparigar, já pensa que eu vou fazer alguma coisa de errado, não, eu só vou fazer determinada coisa, mas ela é uma pessoa muito ciumenta, eu quero acabar um pouco com essa ciumeira, essa ciumeira toda, entendeu? O que vocês vão precisar para essa simpatia? Vocês vão precisar de uma garrafa de vinho branco, um cristalzinho de quartzo verde e uma taça, porque vocês vão beber futuramente essa taça, vocês vão beber vinho nessa taça aqui, e essa taça tem que ser consagrada primeiro antes, de você servir o vinho para o seu amado ou para a sua amada, vocês vão fazer o que pessoal? Vocês vão em um lugar de terra seca, em um vaso de planta seca, entende? E você vai enterrar essa garrafa de vinho, por sete dias, deixa ela sete dias, e ela lá na terra seca, entende? Terminou os sete dias, pessoal, sempre quando vocês vão fazer essa simpatia, vai mentalizando sempre do começo, não é só chegar, cavocar o buraco e enfiar a garrafa lá dentro, é você cavocar o buraco, colocar a garrafa lá dentro, mentalizando que aquele vinho vai ser útil, para finalizar aquele ciúmes todo da pessoa, colocou a garrafa lá no buraco, tampou na terra seca, no vaso de terra seca, no terreno de terra seca, na terra que está seca, sabe? Deixou sete dias lá, terminou os sete dias, você tira, a garrafa dentro daquele buraco, lava ela, pega um punhado de sal grosso, e vai esfregando na garrafa, entendeu? Também, para tirar toda a impureza, que tiver tudo nisso, passou o sal grosso na garrafa, vai mentalizando, que a pessoa também vai ser descarregada, todo ciúmes, toda a possessividade da pessoa, entende? A garrafa de vinho está preparada, pode botar na geladeira para gelar, o vinho tem que ser branco, pode ser seco, pode ser suave, mas tem que ser branco, botou a garrafa lá na geladeira, o que vocês vão fazer? Vocês vão encher um copo com água, e vão botar esse cristal de quartzo verde, no fundo do copo, e deixa de uma noite até um dia, entende? Colocou para o fato de uma 6 horas da tarde, na hora que está escurecendo, deixa até o outro dia cedo, quando você vê que está clareando o sol, ou quando você acordar, antes de trabalhar, você tira aquela pedrinha de lá, lava o copo, joga a água fora, lava o copo, e esse copo que você deixou, aquela pedrinha, é o que a pessoa vai beber, entende? É o que a pessoa vai beber, aí vocês vão fazer o que vocês vão encontrar, e aí você pega aquele vinho, e coloca para a pessoa beber, para a pessoa ciumenta, e já vai mentalizando, a energia do cósmico, a energia, entendeu? sendo diminuída, para que ele não seja mais aquela pessoa ciumenta, porque, poxa, no relacionamento, vale para isso, como é horrível, aquela pessoa ciumenta, que só briga, 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 não tem condição, por ciúmes, uma coisa boba, você é aquela pessoa fiel a outra, mesmo assim, ela acha que você, não se é vergonha, que você trae, entende? E isso vai servir para acalmar esses ciúmes todos da pessoa, entende? Pai Maeto, não tem a mínima condição de fazer isso, pode me procurar que eu faça tanto simpatia, ou se precisar fazer alguma coisa mais complexa, entende? Eu posso estar fazendo para vocês, o meu telefone vai estar na descrição do vídeo, poxa, eu estou com uma dúvida, não sei se é só ciúmes que o meu amor tem, que a minha namorada, que a minha namorada não tem, será que é só ciúmes? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele pensa de mim? Vocês podem estar me procurando, que eu jogo o tarô egípcio, entende? Faça a sentia, jogo o tarô, ajudo vocês, posto o vídeo, entendeu? Compartilho nas redes sociais, e também peço, que vocês acreditem nessas simpatias, que vocês curtam a nossa página, no YouTube, no Facebook, no Instagram, entende? Compartilhe, mostre para o seu amigo, para a sua amiga que tem, sofre aquele relacionamento, surmento, entende? Muito obrigado pessoal, até a próxima, com mais uma simpatia, que Pai Oxó se abençoe a todos. Muito obrigado. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON